Porto Alegre cai da segunda para a quinta posição entre as cestas básicas mais caras do Brasil. Mesmo assim, porto-alegrense está pagando mais pelos produtos. Projeto de internação involuntária de dependentes químicos divide especialistas. Boa tarde. Porto Alegre deixou de ter a segunda cesta básica mais cara do país, caindo para o quinto lugar entre as capitais. Em março, no entanto, segundo o Diese, o consumidor pagou um preço maior pelo conjunto de produtos. Passado o mês da desoneração de impostos anunciada pela presidente Dilma Rousseff, os consumidores não veem um reflexo significativo nas gôndolas de supermercados. Quando a Dilma deu aquela colher de chá, eles cortaram, aumentaram. Se baixar agora, vai voltar o preço que era antes, ou talvez até mais. Não vejo redução nenhuma. Eu só vejo falar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Diese, cinco itens da cesta básica tiveram queda de preços. As quedas mais expressivas foram verificadas no óleo de soja, 3%, na carne caiu 1%, manteiga, açúcar e café ainda foram reduções bem pequenas. Mesmo com a redução de preço de alguns produtos da cesta básica, o conjunto de alimentos considerados essenciais para uma família teve alta de 1,19% aqui na capital, passando de 318 reais com 16 centavos em fevereiro para 321 reais com 95 centavos em março. Em relação às demais capitais, foi um dos menores aumentos. E o tomate que vinha subindo de preço nos últimos meses e tem sido o grande vilão para o trabalhador e para o consumidor, ele caiu de preço em março, ainda que uma queda pequena de menos 0,65%, ainda assim deu um alívio para o consumidor. Porto Alegre tem histórico de ser líder da lista das cestas básicas mais caras no país. Mas desta vez surpreendeu, caiu 3 posições. De segundo lugar, atrás de São Paulo, passou para o quinto. O valor da cesta básica de Porto Alegre comprometeu 51,61% do salário mínimo. Tem que baixar mais. Não tem qualidade. Tinha que ter mais frutas, verduras, sabonete, pasta de dente. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a 0,47%. De acordo com o IBGE, em 12 meses a taxa alcançou 6,59%, ultrapassando levemente o teto estabelecido para o período. O governo trabalhava com uma meta de 6,5%. A campanha salarial da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul reuniu representantes de mais de 50 sindicatos hoje em Porto Alegre. Entre as reivindicações da categoria está o aumento do salário em 12%. Uma plenária realizada na manhã de hoje em Porto Alegre foi o primeiro ato da campanha salarial 2013 pelo aumento real de salário e valorização do trabalho do profissional do comércio. Segundo o presidente da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul, o desempenho positivo do setor nos últimos anos precisa agora ser convertido em melhorias para a categoria. Nós tivemos um crescimento acima da inflação aqui no estado do Rio Grande do Sul, setor do comércio, de 9%. Então isso significa que os trabalhadores venderam mais, trabalharam mais e, portanto, querem participar do resultado desse trabalho, desse lucro que foi oferido pelo setor patronal. Nossa pauta de reivindicações contempla uma série de itens, são mais de 150 itens, onde nós destacamos o reajuste de 12% para os trabalhadores que ganham salários superiores ao piso e um piso salarial para a categoria de R$ 880. Em alguns municípios do estado, o setor tem enfrentado uma migração de mão de obra. De acordo com dirigentes sindicais, melhores salários e jornadas de trabalho menores estão atraindo o comerciário para outros segmentos, como a indústria e a construção civil. O pessoal está trabalhando mais do horário normal e, por isso, estão pedindo demissão para ir para outros ramos que tenham um horário mais justo. Supermercados e farmácias, que é onde as lojas abrem com 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, passa por mês no nosso sindicato em torno de 400 rescisões de contrato. 60, 70% dessas rescisões de farmácia e supermercados são pedidos de demissão do trabalhador migrando para a indústria, que está aquecida, está contratando. A assessoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas informa que apenas o presidente da entidade, Vitor Kor, se manifesta sobre o assunto e ele está em viagem de representação da entidade. Veja depois do intervalo. O projeto de construção da estrada RS-010 em Porto Alegre, entre Porto Alegre e Sapiranga, será apresentado nesta quarta-feira à tarde para prefeitos, autoridades e jornalistas pelo secretário de assessoramento superior do governador Tarso Gerro. Com João Victor Domingues e o chefe do Executivo Estadual no Palácio Peratini, estará a direção da Odebrecht para confirmar que a empresa avaliza as alterações feitas no plano que encaminha a parceria público-privada. A associação que representa os gestores municipais da região metropolitana solicitou que o projeto elaborado ao final da gestão de Ieda Cruzios fosse concretizado. Equipes do PROCON fiscalizam postos de combustíveis em Porto Alegre. Com equipamentos de medição, os fiscais avaliam o teor de etanol adicionado à gasolina, temperatura e densidade dos combustíveis. Com o interesse de amenizar os prejuízos para o cidadão, fiscais do PROCON realizam regularmente fiscalizações nos postos de combustíveis da capital. O teste é realizado para verificar se os produtos estão ou não fora das especificações. Se mediu a densidade, temperatura de todos os combustíveis ofertados e a volumetria, que é a quantidade de álcool adicionado à gasolina. Temperatura e densidade do combustível são medidos. O consumidor pode sim solicitar ao posto revendedor que faça o teste da proveta, que verifica o teor de etanol da gasolina. Quando solicitado, é obrigatório, conforme resolução da ANP de março de 2007. Qualquer cidadão que tenha interesse em fazer análise do combustível, nós temos todo o material, como a maleta, com aparelho de verificação, e também termômetros, pipetas, qualquer que for o aferidor que precisar ser utilizado, a gente tem disponível em todo o nosso treino de postos. A fiscalização verifica também se há contaminação do solo, se os preços estão expostos e se a estrutura do estabelecimento segue os padrões de segurança. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a alteração do número de deputados federais por Estado a partir das eleições do próximo ano. A mudança seguiu a proporção populacional de 2010 demonstrada pelo IBGE e afeta igualmente as distribuições nas Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital, Parlamento de Brasília. O Rio Grande do Sul perderá uma cadeira na Câmara dos Deputados e três na Assembleia Legislativa, reduzindo de 31 para 30 deputados federais e de 55 para 52 deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado acionou a Procuradoria da Casa para avaliar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e deve entrar com recurso contra a mudança. A informação foi confirmada pelo presidente do Parlamento gaúcho, Pedro Westphalen, na manhã desta quarta-feira. Os líderes do PCdoB e PSDB solicitaram hoje pela manhã à presidência da Câmara dos Deputados o adiamento da votação do projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos, de autoria do deputado gaúcho Osmar Terra. A data inicial seria hoje, mas diante da alegação de que as bancadas precisam de tempo para sugerir emendas, houve um acordo para transferência. Em Porto Alegre, a proposta divide opiniões. Preste atenção no que diz este psiquiatra sobre o uso do crack. Infelizmente, é um achado do ponto de vista químico, porque ele é altamente gerador de prazer, sensação prazerosa, é superior à alimentação duas a três vezes, à atividade sexual oito a dez vezes. Por isso, o doente, ele mal acaba de fumar uma pedrinha, ele sai em busca da outra. Há revelia de se alimentar, de se cuidar, de se proteger. Ele é favorável ao projeto de lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos sem ordem judicial. A proposta prevê que a decisão final passaria apenas pela avaliação médica, a pedido da família, ou por um servidor público, na inexistência de parentes. Hoje, a lei estabelece somente dois tipos de internação, a voluntária e a compulsória, quando a ordem é judicial. Mas, para a defensoria pública, a proposta de alteração não é vista com otimismo. Na prática, a avaliação é de que o judiciário continuará sendo acionado para garantir a internação de dependentes químicos. Com essa estrutura falha que nós temos de sistema de saúde, a justiça vai continuar sendo, digamos, acionada. E o médico que vai dizer, mas aonde que essa pessoa vai ter a desintoxicação e depois aonde que essa pessoa vai ter tratamento efetivo para tratar da sua doença mental oriunda dos abusivos de crack. Em Porto Alegre, um dos caminhos para quem precisa de tratamento são os cinco centros de atendimento especializados nesses tipos de casos. Mas a coordenadora da área de saúde mental do município acredita que a lei não vem para ajudar. Já que prevê apenas a internação por 90 dias e não propõe o acompanhamento do paciente após o período. Para nós, as internações compulsórias, elas são aplicadas, quando aplicadas em massa, é uma ação higienista, tem caráter moral. E é uma ação que não é resolutiva, ela é paliativa, porque o usuário interna de forma contrária ao seu desejo, à sua vontade. E depois de um tempo sai sem um mínimo de vínculo com a rede de saúde, de atenção psicossocial, que para nós isso é que é efetivo. E a partir daí, então, pensar um plano terapêutico singular para o seu atendimento, enfim, para lidar com as questões do uso de drogas. E uma última informação, terminou sem acordo a audiência de conciliação para tratar do corte de árvores na usina do gasômetro para as obras de duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente no Foro Regional da Tristeza. Com isto, a juíza Nádia Mara Zanella manteve a proibição do corte de árvores. A seguir você fica com o programa Estação Cultura.